Olá a todos, vamos falar um pouquinho sobre as avaliações, né, sobre as nossas atividades avaliativas? Importante, né, eu acho que a gente precisa ter esse momento de fechar aí os conhecimentos, né, de fazer relações, estabelecer algumas conexões. Então nós pensamos aqui para disciplina, né, de três atividades avaliativas, né. Então tivemos, né, temos quatro unidades de autoestudo, de aprofundamento dos conhecimentos e agora a gente vai fazer, então, três atividades diferentes que têm esse caráter avaliativo. Tem aprendizagem colaborativa, que é sobre essa que eu quero discutir com vocês hoje, eu quero falar um pouquinho melhor. Temos aprendizagem baseada em pesquisa, não vou ficar detalhando aqui porque como ela é, ela, ela, essa atividade atividade está muito bem descrita, né, lá na disciplina, eu imagino que pode ter só uma dúvida pontual, que aí a gente vai tirando ao longo da disciplina, mas basicamente é uma oportunidade, veja, todas as atividades são oportunidades de vocês aprenderem algo novo. Essa aprendizagem baseada em pesquisa, ela tem como uma proposta, né, pesquisa mesmo, né, de aulas, né, e então essa relação aqui de material didático que vocês vão pesquisar, disponíveis online, sempre nessa ideia de trazer tecnologia, de trazer essas questões no ensino, relacionadas ao ensino, mas eu vou relacionar com a unidade de autoestudo que trata da produção escrita. Então, uma dica, se vocês quiserem estudar a unidade, a autoestudo, né, sobre a produção de textos estudos na escola, se eu não me engano, é a nossa terceira unidade de autoestudo, vocês podem de lá pular para essa atividade, porque a ponte, né, entre aquilo que eu discuto teoricamente lá, com os exemplos que estão lá, vão vir aqui. Vejam, é mais uma oportunidade de vocês aprenderem, de vocês verem boas propostas de aula, ou não, né, saberem ter esse olhar crítico. Por isso que a gente estuda teoria, para a gente ter esse olhar crítico. Essa atividade é boa, né, será que ela é para um contexto de ensino viável, ela não é viável, que realidade que é? Então, isso está muito detalhado lá, mas é mais um momento de aprendizagem, é assim que eu gostaria que vocês olhassem, né, a avaliação é para aprender, né, ainda é mais um momento de aprendizagem. Há aqui a terceira, a comunidade de prática, que é a atividade final da disciplina, então, seria aquele dia da prova, veja, não tem aquele dia da prova lá no polo. Essa atividade vai ser aberta, essa aqui, como ela é avaliação final, atividade final, ela vai ser aberta uns 15 dias antes de encerrar o prazo da disciplina. Então, no sábado lá, que é o dia da avaliação previsto no calendário, é o último dia que vocês têm para poder entregar essa atividade. Qual é a ponte que eu faço? Eu faço com essa unidade, com a unidade de autoestudo sobre leitura. Sabe, tudo que a gente estudou lá sobre antecipação, inferência, né, questões com foco no texto, foco no leitor, ela vai vir para cá. Vocês vão construir uma unidade didática, vocês vão construir uma atividade de leitura. Quando eu estou trabalhando com leitura, eu estou estudando gramática, então vocês vão fazer uma ponte também com a última unidade de autoestudo, que é o ensino da gramática na escola, né, ou a perspectiva da análise linguística, né, em uso, em funcionamento, então toda essa discussão com base em reflexões e tal. Então, a última atividade avaliativa vai retomar, então, duas unidades de autoestudo, leitura e de ensino de análise linguística barra gramática, tá? Então, vocês fiquem atentos aí. E outra dica que eu dou, para resolver essa da comunidade de prática, essa última, não esqueçam da atividade, do material complementar que está lá na autoestudo 1, porque lá você tem uma unidade do livro didático que vocês podem seguir aquele roteiro que vocês não vão se perder. Lá tem o momento anterior à leitura do texto, como que você ativa conhecimento prévio do aluno, que tipo de pergunta você pode fazer, que tipo de material você pode colocar. Então, lá tem algo concreto que vocês vão tentar fazer algo muito parecido aqui. Bom, para eu falar um pouquinho mais hoje, eu reservei aqui para falar um pouquinho sobre atividade colaborativa, que é a número 1. Veja, não é uma atividade colaborativa como vocês faziam, numa perspectiva interdisciplinar com outro professor e tal. O que nós temos aqui é uma atividade colaborativa entre vocês, tá? Como eu disse, sempre as atividades avaliativas, né? Os trabalhos avaliativos, pensando em vocês aprenderem um pouco mais. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre a relação da tecnologia com o ensino, e aí a gente vai fazer uma produção colaborativa compartilhada no Google Docs. Então, vejam bem, a gente vai sair um pouquinho do ambiente do Moodle, a gente precisa que o tutor organize vocês para fazer essa atividade. Então, a gente vai falar, então, sobre Google Drive, Google Docs, e vai falar sobre um outro gênero que é muito midiático, né? Que eu imagino que vocês já tenham acesso, alguns de vocês gostam de ler, tem alguns alunos que me aparecem que até gostam de escrever, que são as fanfics. Então, vocês vão aprender um pouco mais sobre isso. Então, qual que é a proposta aqui dessa atividade colaborativa? Vocês vão, então, o tutor vai organizar vocês em grupos de três ou quatro alunos. Vocês precisam de um e-mail do Gmail, né? Para vocês poderem fazer o compartilhamento. O objetivo é que vocês aprendam a usar o Google Drive e o Google Docs. Ai, professora, mas por que que eu vou aprender, né? Porque você pode fazer depois, tudo que tá aqui é pra você usar depois como professor na escola, no estágio. Então, é sempre esse olhar. Então, esse aqui do Google Drive, então, nessa unidade de aprendizagem colaborativa, tem os tutoriais que eu deixei linkados pra vocês sobre como fazer um upload de um arquivo no Google Drive, como compartilhar, né? No Google Docs, pra que você faça uma escrita colaborativa. Então, cada um, né? Por exemplo, amanhã ou depois você, como professor, quer trabalhar uma reportagem com os seus alunos. Eles vão escrevendo, eles vão comentando, né? Mas e aí, como é que eu compartilho, né? Como é que eu deixo ativo, né? Como que eu compartilho com um aluno pra que ele também possa escrever, pra que ele também possa editar? Então, essa é a proposta dessa unidade, é isso que o tutor vai fazer. Vai compartilhar com vocês, talvez ele até marque um horário e explique melhor, revise isso com vocês. Eu também posso tirar dúvidas sobre isso, a gente pode até fazer um junto, um compartilhamento junto aí nas nossas rodas de conversa, pra vocês verem. E aí, como que vai acontecer o restante? Bom, eu deixei aqui também a leitura e escrita em fanfic, deslocamentos do leitor ao jogador. Por que que eu deixei esse artigo aqui? Veja, ele é um artigo um pouquinho denso, vai falar de letramentos, multiletramentos, novos letramentos. Não se preocupem com essa parte, por que? Não falei? No curso tudo é uma crescente? Ano que vem vocês vão falar disso, de letramentos, multiletramentos, lá na disciplina de linguística aplicada. Então, aqui é uma introdução, mas lá na disciplina tá bem certinho qual é a página que vocês vão focar mais pra entender o que é uma fanfic, saber como é que faz comentários, o texto traz dois sites de fanfic, então vai ser um aprendizado gostoso pra vocês também, tá? Sempre nessa ideia. E aí, atividade final é o quê? Então, o tutor vai formar os grupos, vai compartilhar pelo e-mail, né? Vai pegar o e-mail de vocês, vai cadastrar. E eu deixei disponível o conto da Lígia Fagundes Teles, Venha Ver o Pôr do Sol. É um conto lindo, meu queridinho, tenho artigos sobre ele. Não deixei na disciplina, porque já tem tanto texto pra ler que eu tô querendo, eu tô com medo que vocês fiquem bravos comigo. Mas aí, quem quiser, né, depois conhecer a análise que eu realizei sobre esse conto aí no viés teórico mais aprofundado que eu costumo fazer minhas publicações, pode me passar que eu disponibilizo pra vocês. Então, vocês vão fazer o quê? Esse conto, então, é meio pensando num modelão de fanfic. Vocês vão ter, tem duas tarefas pra fazer. A primeira delas, no grupo que você estiver inserido, cada um de vocês vai ter que escolher uma das opções, ou A, ou B, ou C, o que é? Ou você escreve um final, um novo final para o conto, ou você vai reescrever partes do conto, escreve uma parte mudando o que tá acontecendo, preservando os personagens, ou reescreve o conto todo, mudando, né, mudando as partes, né, fazendo uma nova história, tá? Bom, essa é uma tarefa. Todos vocês do grupo, eu tô lá em três ou quatro, vai ter três ou quatro que vão escrever. Todos precisam escrever. Depois que todos escreveram, o que você tem que fazer? A tua segunda tarefa é comentar na escrita, no comentário do outro. Então, por exemplo, a Maria escreveu o novo final para o conto. Essa é uma tarefa da Maria, mas ela tem que entrar lá na parte que o José escreveu pra dizer, nossa, que legal, meu Deus, que isso foi, você viajou, não gostei, é isso mesmo, que legal. Olha, que tal se você, aqui faltou um conectivo, ou se você não fizesse dois parágrafos, seria bem bacana, que daria mais fluidez, porque a fanfic é isso. Você comenta que gostou, que não gostou, porque gostou. Olha, e às vezes dá dica, dá dica de escrita, né, porque essa é a proposta da fanfic, tá? Não é pra corrigir o texto do outro, tá, gente? Mais uma dica ou outra pode dar, tá? E aí, então, essa seria a proposta, né? O objetivo, então, é incentivá-los, né, pra que vocês aprendam a fazer uma atividade colaborativa entre vocês e que vocês façam com os alunos de vocês. Muito bacana você estar na sua casa, corrigindo, acompanhando o que os alunos estão escrevendo, né, podendo compartilhar, um comentar no que o outro sugeriu. Então, eu acho que também essa nova geração, né? A gente precisa ter um olhar pra esse novo formato de escrever, né, desse láutor que tá surgindo, que é esse autor, né, que é leitor, mas que ao mesmo tempo interfere muito na produção, na escrita do outro, né? A gente já tem esse olhar, né? Sempre o outro tá inserido aqui nas nossas produções. Gente, só pra finalizar, depois também, se tiver mais alguma dúvida, a gente conversa, né, ao longo da disciplina. Tomem cuidado, eu quero fazer uma observação sobre fanfic. Fanfic tem classificação, tá? Então, depois, mais pra frente, quando vocês forem pra escola, quiserem trabalhar com alguma coisa desse gênero, pra selecionar bem o site, selecionar bem faixa etária, porque tem sites que tem fanfics com um teor mais sexual, mais erótico, mas geralmente elas têm uma classificação indicativa, né? Então, pra gente saber de antemão, pra não correr o risco de mandar os alunos soltos por aí, lendo fanfic, de repente, a gente leva uma surpresa de aluno tá lendo coisa que não deveria, né? Mas, assim, a fanfic é mais pra motivar, né? Pra pensar de como ser autor, ser escritor, ser leitor, tá mudando com os desenvolvimentos da tecnologia, e nós, como professores, precisamos acompanhar esse processo como um todo. Espero que vocês gostem, né, dos artigos deixados aqui, gostem do conto da Lígia Fagundes Teles, tá? E a gente conversa um pouquinho mais sobre isso ao longo da disciplina. Obrigada a todos. Tchau, tchau.